Fala pessoal, chegamos aí a questão 167 do Enem, prova amarela, então bora lá corrigir essa questão, questão das polegadas, bem tranquila, mas tu tem que se ligar na paradinha aqui para não errar a questão de transformação método dos 50 na veia, para a gente saber o que deve ser feito. Bora lá. Sistema métrico decimal mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Polegado, olha lá, assim um pé em polegada equivale a, aí você, ai meu Deus. Galera, repara, aqui ele diz que uma jarda é igual a três pés e uma jarda é igual a 0,9144 metro. Então, galera, eu já posso achar um pé quantos metros tem. Ué, como, Renato? Pensa comigo. Para eu achar um pé quantos metros tem, basta eu pegar 0,9144 e dividir por três. Ué, não entendi, Renato. Por quê? Porque, galera, é bem simples. Três pés é igual a 0,9144, porque é tudo jarda, né? Tem a mesma medida. Então, três pés é igual a isso. Para eu achar um pé, eu divido por três. É como se fosse 3x igual a 0,9144. Quem gosta? Então, daí eu tenho que um pé vale 0,9144. Aí tem que fazer a conta. Não tem jeito. Essa continha, galera, só para a gente ganhar tempo. 4,4 dividido por três. Essa conta vai dar 0,348 metros. Então, metros não, perdão. Centímetros, né? Então, um pé é 0,48 centímetros. Só que, centímetro mole, metro. Estava certo, é metro. Está maluco? É metro. Metro. Porque eu estou dividindo metro, né? Então, é metro. Só que, na hora que eu for comparar a polegada, galera, eu estou comparando polegada em centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar logo 0,3048 de metro para centímetro. Para passar para centímetro, é só ir duas casas para frente aqui. As casas são essas. Metro, decímetro e centímetro. Duas casas para frente, eu chego lá. Então, eu tenho que um pé é igual a 30,48 centímetros. E agora, galera, é só jogar uma regrinha de três. Ó, uma polegada são 2,54 centímetros. Correto? X polegadas vão ser igual a 30,48 centímetros, que é o pé. Essa é a comparação que eu tenho que fazer. E aí, esse valor de X já vai dar o valor do pé em polegada, beleza? E aí, galera, a regrinha de três, eu sei que tem um metro que fica em cima, mas aqui pode multiplicar cruzado diretão, beleza? Vai ficar 2,54X igual a 30,48, né? Logo, o valor de X vai ser 30,48 divididos por 2,54. Tudo bem? E aí, como é que eu faço essa divisão? Dois números em cima, dois números embaixo. Então, o que aconteceu? Acabou, entendeu? Acabou. Vou trazer para cá para a gente ter mais espaço. Acabou. Então, vai ficar, ó, X igual a 30,48 dividido por 254. Galera, o que eu te ensinei já? Se tu está acompanhando, eu não lembro qual questão que foi, cara. Acho que foi na 1,65. O que eu te ensinei? Olha, na hora de dividir para encontrar a resposta, olha para a resposta. Então, vamos lá. Você vai dividir 3,048 por 2,54. Aqui de cara vai dar 304, vai dar 1. Então, tem que começar com 1, obrigatoriamente. A está fora, B está fora e A está fora. Tem que começar com 1. 304 menos... Aí, 1 vezes 254 dá 254. 304 menos 2,54. Isso daí dá 50. Tudo bem? Aí, agora vai dar 508 a bagaça. A bagaça vai dar 508. 508 dividido por 2,54. Galera, só pode dar Q. Não vai dar vírgula. Só pode dar Q. Só pode dar 2. Acabou. Olha o estresse que tu não teve. Marca o V da vitória na letra D de detonando no Enem com meta do MPP. Vai dar 8. Porque 254 vezes 2 dá 508. Já matou 12 sem se estressar. Reparou a visão? Como isso é muito poderoso, que eu acabei de te ensinar. Porque ali seria o outro... A outra opção com 1 seria 1,08. E não é. Ali vai dar 2. Você ainda tem conta. E acabou. 12x igual a 12, no caso, polegadas. Beleza? 12 polegadas. Tá aí. Um pé equivale a 12 polegadas. Show de bola. Pegou esse bisu do final, cara? Isso daí vai te ajudar muito. São esses caminhos que nós te ensinamos no método MPP que faz com que você vá para mais 800. Alunos nossos já dobraram de um Enem para o outro. Então, é isso que a gente quer com vocês. Show de bola. Gostou dessa? Comenta aí. Dá o teu like. Se tu está no YouTube, inscreva-se no canal. Ative a notificação. Notificação para ter vídeo. Tem vídeo novo todo dia. Tá bom? Se você está no Instagram, cara, segue a gente. Vídeo novo todo dia. Chama aquela pessoa que precisa aprender matemática que aqui é o lugar dela. Vamos juntos transformar a vida dela. Valeu? Galera, muito obrigado. Comenta aí. Eu vou... Vai ser um prazer responder vocês. Um grande abraço. Até a próxima questão do Enem. Valeu?